Bora de testar produto! E a convidada vai ser a máscara da Coife. Gente, toda vez que eu abro um pote da Coife, eu fico surpresa com a consistência e o cheiro que essas máscaras trazem. Sério, é incrível. E essa máscara daqui, ela me surpreendeu muito. Eu achei que ela seria consistente como as outras, só que ela tem uma pegada mais chiclete, sabe? Mais teia de aranha. E ela é incrível, sério. De todas as três que eu testei da Coife, essa pra mim foi a melhor, a que mais me surpreendeu em todas as formas e positivamente. Já quero saber de vocês. Já testou alguma máscara da Coife? Como foi o seu resultado com ela? Gente, cada vez que eu abro um pote da Coife, eu fico chocada com a entrega que ele dá no cabelo e a qualidade. Essa que eu tô usando, ela promete 80% menos quebra. Ela é máscara de manga e rosa. Gente, essa é da etapa de nutrição, tá? Ela se encaixa perfeitamente na etapa de nutrição. E sério, ela nutre o cabelo e dá um resultado incrível. Todas as máscaras da Coife, nenhuma eu senti a necessidade de usar o condicionador. Lógico que o condicionador é indispensável, mas eu achei que deu uma entrega tão legal que eu não sentia a necessidade de estar passando no condicionador, porque não queria estragar este momento da Coife no meu cabelo. E sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque pensa numa máscara que entregou um resultado incrível. Vocês sabem que eu não tô usando nem chapinha e nem secador, mas nesse dia eu queria ver como que ia se comportar. E olha isso, tem brilho, tem balanço, deixou meu cabelo incrivelmente incrível. Eu testei e super aprovei mais uma máscara, viu?